Como surgiu o nome do seu bairro? No ano de 1922, Maria dos Punhos teve uma brilhante ideia. Eu e Jurema, a sociedade, Jurema e Maria dos Punhos, vamos ver se ela toca. Jurema! O que é, Maria? Jurema! O que é, mulher? Deixa mesmo eu lavar minha roupa. Mulher vem aqui que eu tenho uma ideia que caiu no céu. Eu tenho o que fazer, Maria. Jurema, mulher, eu tive uma ideia lançada dos céus, diga aí. Vamos abrir um restaurante? Eu não vou não. Porque nós duas. Não, restaurante prende muito e eu gosto de andar. Homem, só se é dado, meu, junta o que eu tenho com o que você tem. E o que você tem? Eu já tenho uma frigideira, uma caixa de fósforo e uma colher. E o principal você não tem? O que? O fogão. O fogão não precisa, é que a gente cozinha a lenha. A lenha? A lenha. Vai ficar muito cheiroso, vai ficar fumaça. Agora a gente vai vender o que? Olha isso aí, eu sei. O que é que você quer vender? Jurema, eu vi uma receita. Não, mas como é essa sociedade? Sabe, vem essa conversa bestira. Meio pra você e meio pra mim. Só do jeito que você é sabido, eu sei ficar com mais e meio da coisa toda. Jurema, ela acha que eu não nasci pra enrolar ninguém não. Nunca. E eu vi uma receita na internet, que ó, é o nosso prato cheio. E eu, por coincidência, diga aí, eu já tenho aqui. Você acha que isso dá certo? Dá nada, não me explora esse futuro não. Ela vai enganar o porra, ela vai dar uma pisanela. Eu acho é pouco. É pra ela não inventar tudo que vê na internet, ela inventa. Ela não sabe fazer pipoca, que é só apertar no micro-ondas um minuto e iniciar. A gente tá no sábado, você é burra. Jurema, eu tô... Diga isso, senão que é sua mãe. É burra. Eu tô com um problema. De que? Ó, só tem ketchup e maonés. É mostarda que precisa? É, falta a mostarda. Vamos comprar no supermercado, tem, é baratinho. Eu tenho dinheiro. Eu tenho uma economiazinha. Comprar ali, Nini. Uma mostarda pra mim. Avia, avia, Nini, que a gente tá apressada pra ganhar dinheiro. Você chumbrou quando você vir, Maria. Vamos testar o Gold. Eita. O que que eu vou fazer pra ganhar esse 100? Ah, já sei. Vou lá em São Antônio e pedir um chassezinho. Que ele me dá de graça e eu como esse 100. Que eu não sou besta. Ha, ha. Ganhei os 100 contos. Meio facinho daquela hora. Hum, tá gostoso. É bom, né? Tá bom, tá bom. Mas tá faltando alguma coisa aqui. Não sei o que é. Só um gostado. Que menino tem fim de voltar. Pia, chegou. Chega, Lin. Corra. Cadê a mostarda? Cadê? Lin, isso aqui tá errado. Eu lhe dei 100 reais e você chega com essa mostardinha. Como é, homem? Lin, isso aqui tá errado. Eu lhe dei 100 reais e você chega com essa mostardinha. E assim surgiu o nome do bairro, Mostardinha. Mãe, é porque mostarda é caro. Volta aqui com o meu dinheiro. Calma a cerveja. Volta! Volta! Infeliz! Como surgiu o nome do seu bairro? Como? Cuco já! E aquele menino não tem fim? Chega. Já tentou as três vezes. Passou o carro de política e ele não chega. Hum, tá bom. Vem falar da gente aí. Fez o quê? Volta aqui! Caba sem vergonha! Safado! Imundo! Eu não lasso você porque a lei da palmada não deixa. Aí agora aquelas parquilas... Aí ele peidou, não foi? Foi! Ele peidou ele. E assim surgiu o nome do seu bairro... Mostardinha.